Beleza galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, deixa o seu comentário, o seu like, o seu joinha, beleza? Ajuda aí, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para quando sair vídeo novo aí você ficar por dentro das novidades do canal, beleza? Bom vídeo a todos, esse vídeo é exclusivo para você que é assinante aí do nosso canal, beleza? Bom vídeo a todos. 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 Bom vídeo a todos.